Hoje nós vamos falar de A Sociedade da Neve. É bem feito? A história é bem contada? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Fala, amantes do cinema! Este aqui é o canal História da Coisa. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre A Sociedade da Neve, de Juan Antonio Bayona, uma produção da Netflix. A história contada neste filme é verídica e, com certeza, está entre as mais conhecidas sobre desastres aéreos. Este caso do voo da Força Aérea Uruguaia já foi amplamente divulgado e representado tanto em livros quanto em documentários e filmes. Se tratando dos filmes, nós temos Os Sobreviventes dos Andes, de 1976, e Vivos, de 1993, dirigido por Frank Marshall. Em A Sociedade da Neve, Juan Antonio Bayona usou como base o livro, também chamado de A Sociedade da Neve, de Pablo Vierci. Aqui acompanhamos a história dos sobreviventes do voo 571, que transportava uma equipe de rugby do Uruguai ao Chile e que caiu nos Andes no dia 13 de outubro de 1972. O fato é conhecido como O Milagre dos Andes, onde os sobreviventes enfrentaram uma jornada extremamente desafiadora, sendo praticamente impossível a sua sobrevivência. Questões profundas sobre ética e moral foram colocadas em discussão, como, por exemplo, comer ou não carne humana para sobreviver. Retratos de perseverança e esperança são postas na tela a te fazer refletir. O que eu faria se estivesse naquela situação? A obra consegue trazer aquela realidade ao telespectador de forma muito impactante e visceral. A cena do desastre aéreo é bem feita, principalmente na parte do impacto final, onde ali um efeito dominó nas cadeiras. Um dos diferenciais positivos desta película com relação a vivos é a introdução e o final do filme, pois apresentam uma série de informações que não havia na obra de Marshall, como, por exemplo, o resgate e o pós-resgate. O diretor coloca a natureza como uma das grandes protagonistas do filme. É como se não fosse apenas um ambiente, mas, de fato, um personagem, um monstro a ser vencido. Baiona consegue transmitir o terror daquele ambiente inóspito. Você realmente quase sente o frio daquele lugar. A fotografia fica a cargo de Pedro Lucchi, do qual foi muito bem nas filmagens das locações e dos cenários naturais. Ele soube usar a geografia do local de forma inteligente. Temos ali alguns enquadramentos belíssimos, mas nós também temos ali alguns enquadramentos no qual eu não sou muito fã, não gosto muito, que é deixar a câmera muito próxima do rosto, às vezes um pouco desfocada em cenas de movimento. Porém, são apenas alguns momentos que ele faz uso deste artifício. Também envolvendo a fotografia, foi tomada uma decisão criativa de Baiona, que eu considero que foi um erro, que foi não usar o poder da imagem para criar um vínculo do telespectador com os personagens. Pois ali, tirando os personagens principais, você acaba muitas vezes se perdendo em meio aos outros sobreviventes, não reconhecendo quem é quem, quem morreu ou quem ainda vive. E isso acontece porque o diretor optou em dar ênfase ao ajuntamento dos sobreviventes. Então acaba ficando algo muito misturado frente às catástrofes que estavam acontecendo. Baiona acabou abrindo mão de mostrar as personalidades daqueles que ali estavam, o que é feito de forma magistral em Vivos de 93, onde você consegue identificar tranquilamente os personagens com suas características muito bem desenvolvidas, você tem uma ligação maior com cada um deles. Um exemplo que posso dar é o caso do Capitão do Time, que na obra dos anos 90, tem um desenvolvimento muito superior a este. Ali se consegue ver a força, fragilidade e a importante liderança que ele exerceu ali. A maquiagem de David Marti e Montes Ribé é de primeira qualidade, um trabalho de excelência. Frizo aqui a cena final dos corpos deteriorados, que olhando ninguém diz que é maquiagem. A trilha sonora é de Michael Giacchino, que trabalhou em Star Trek, de 2009, Planeta dos Macacos, O Confronto, de 2014, Planeta dos Macacos, A Guerra, de 2017, e The Batman, de 2022. Aqui, infelizmente, não temos um trabalho tão primoroso. Acredito que faltou criatividade e ousadia. Ficou muito atrás da excelente trilha de vivos de James Newton Howard. Faltou mais peso, mais personalidade, na trilha sonora de Giacchino. O elenco, ao meu ver, foi bem. Com destaque para Enzo Vogrinseck, que interpretou Luma, ele se destaca entre os atores, e eu acredito que não apenas pelo tempo de tela. Ele realmente tem mais recursos do que a maioria dos atores que ali estavam. A direção de Bayona teve erros, mas também grandes acertos. E eu considero este um bom filme e recomendo a todos assistirem. Por Bayona ter conseguido trazer todo o peso, toda a carga, daquele ambiente inóspito, que parece transcender a tela e chegar até você. Minha nota para este filme é 7. Mas não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo, deixando a sua opinião, se você já assistiu, o que você achou. E se inscreva para não perder os novos conteúdos que irão chegar. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.